O BODY FLOW Palavras tão sem peso em mim Porque eu vi meu amor partir Fiquei preso numa solidária Não tava conseguindo dormir Só sabia pensar em ti Fiquei preso numa solidária Chora enquanto falamos, mostra que isso magoa Fala tudo comigo, esqueça as outras pessoas Deixa isso sair, deixa tudo cair Só nunca deixo nenhum desses niggas descobrir Tudo que eu te contei, todos os meus segredos Meus planos, os sonhos, todos os meus medos Eu sei que todas tuas amigas me apontam o dedo Elas não sabem de nada, por isso eu percebo Nós os dois sabíamos no que isso ia dar Entramos num jogo que só um podia ganhar Puxamos a corda e não era suposto largar Mas toda noite vira dia eu tive que acordar Sem dramas, sem sentimentos duros Sem temos que falar sobre o passado e o futuro Eu sei que querias ficar, mas tá tudo bem Tu és tua, nunca foste minha e de mais ninguém Palavras tão simples em mim Porque eu vi meu amor partir Fiquei preso numa solidária Não tava conseguindo dormir Só sabia pensar em ti Fiquei preso numa solidária Chora enquanto falamos, mostra que isso é uma goa Solitária Fala tudo comigo, esqueça as outras pessoas Solitária Deixa isso sair, deixa tudo cair Eu sei que queria chegar, mas tá tudo bem Tu és tua, nunca foste minha e de mais ninguém Palavras tão simples em mim Porque eu vi meu amor partir Fiquei preso numa solidária Não tava conseguindo dormir Não tava conseguindo dormir Só sabia pensar em ti Fiquei preso numa solidária Palavras tão simples em mim Porque eu vi meu amor partir Fiquei preso numa solidária Não tava conseguindo dormir Só sabia pensar em ti Fiquei preso numa solidária Morítimo Transcrição e Legendas Pedro Negri